Salve, salve galera, aqui estamos com essa grancheira aqui, Jeep, fizemos aqui a espelhamento, que passa no celular, passa nas telas. Tudo que passa no celular, passa nas cabeceiras e no kit multimídia. Ficou top, hein? O carro ficou super top, o interior dele é muito bonito, corta-mala dele, ó. Ficou top. Ali estamos com também a Toro, ó, da produtora Big Music e também da GR6, ficou top. É isso aí, galerinha. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like e já sabe, né? Quem vim pelo vídeo tem 10% de desconto. É isso, galerinha. Valeu!